O Enem tá chegando, os vestibulares estão por aí e o Cebola Frita tá trazendo um novo quadro aqui no canal que é o quadro da banda Sexta Aula Mas, Bidu, o que é a Sexta Aula? Olha só, Grisada! Sexta Aula é um projeto de música com professores aqui de Cuiabá, do Mato Grosso e a ideia é mais ou menos o seguinte a galera pega músicas famosas e fazem versões voltadas pro vestibular, pro Enem e tudo mais são conteúdos de história e biologia pra você que tá aí nessa reta final pros vestibulares e pro grande problema do nosso universo que é o Enem, beleza? Hoje você vai ficar com as duas primeiras músicas aqui na Sexta Aula Toda semana a gente vai soltando as músicas aos poucos coloca lá pra você qual é a música original e a letra versão Sexta Aula pra você escutar e aprender se divertindo, beleza? se fica aqui no Cebola Frita, novidades vem por aí até a próxima, valeu! ó, machucado na minha mão e morreu mitose é um processo celular uma célula dá duas quando quer homeiose, quatro aploides vai formar quatro aploides vai formar é o gameta dos homens e das mulheres divide o cromossomo, vai pra um lado e vai pro outro anáfase que nome cabuloso tela faz acabando, profase começa outro complicado eu vou acabar ficando louco divide o cromossomo, vai pra um lado e vai pro outro anáfase que nome cabuloso tela faz acabando, profase começa outro complicado eu vou acabar eu sou a Bu, sou da banda Sexta Aula tô tentando explicar vê se para de conversar, não entendeu? chega pra cá o assunto é importante, cai no vestibular dividindo, dividindo, dividindo mais uma vez vamos lá mitose é um processo celular a célula dá duas quando quer se for de uma, quatro aploides vai formar é o gameta dos homens e das mulheres divide o cromossomo, vai pra um lado e vai pro outro anáfase que nome cabuloso tela faz acabando, profase começa outro complicado eu vou acabar ficando louco dividindo pro cromossomo, vai pra um lado e vai pro outro anáfase que nome cabuloso tela faz acabando, profase começa outro complicado eu vou acabar ficando louco logo hoje que eu resolvi ir pra balada aparece essa membrana pra dar uma complicada então eu ficarei estudando na minha casa tem a proteína, o lipídio na parada o transporte acontece a favor do gradiente sem gasto de energia, soluto ou solvente a bomba de potássio vai do menos para o mais a pele não treina para o sódio não entrar achei uma pereca no vidro do meu banheiro joguei o sal e ela se mexeu por inteiro a coitadinha assim vai se desidratar bem que o Rodrigo disse que o anfibio não tem jeito a pele permeável nessa hora é um defeito a água vai saindo até ela secar ai, mas tá entrando água a tua vista muito concentrada nossa assim ela acaba estourando cê não faz ideia, a osmose tá rolando o ar, mas tá entrando água a tua vista muito concentrada nossa assim ela acaba estourando cê não faz ideia, a osmose tá rolando achei uma pereca no vidro do meu banheiro joguei o sal e ela se mexeu por inteiro a coitadinha assim vai se desidratar bem que o Rodrigo disse que o anfibio não tem jeito a pele permeável nessa hora é um defeito a água vai saindo até ela secar a água vai saindo do ar do rio está muito concentrada nossa assim ela acaba estourando cê não faz ideia, a osmose tá rolando o ar, mas tá entrando água o rio, está muito concentrada nossa assim ela acaba estourando cê não faz ideia, a osmose tá rolando Oh, 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 oh Oh, 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 oh